Música Muito boa tarde pra você aí de casa, tá tudo bem por aí? Começou o Ligado no Esporte? Nós estamos ao vivasso para as regiões de Aracatuba, região de Prudente, região de Presidente, já falei, Prudente e Rio Preto também, tá? Olha só, o programa de hoje tá cheio de estrela, bombando, roda aí. Os Astros da Copinha, esses garotos vão brilhar em 2014, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partir de janeiro. São os atletas da equipe do Rio Preto que correm atrás de um sonho, estão em busca de um lugar ao solo. Os Astros do Mundial. A torcida, mais uma vez, acompanha o representante brasileiro no Mundial de Clubes da FIFA. Esta família de Brasília, apaixonada pelo galo, embarcou para Marrakech com um só objetivo, trazer a taça de melhor do mundo. Os Astros da Região. Os campeões do Brasileirão 2013, William e Bruno Rodrigo do Cruzeiro, foram as estrelas de um evento para os alunos desta escolinha de futebol em Andradina, comandada pelo lendário Basílio. Além deles, também deram o ar da graça Edmilson, do Vasco da Gama, e Márcio Richard, que atua no Japão. Você é o Astro do Ligado no Esporte de hoje. Já estamos no ar. Olha, infelizmente, a gente começa o programa de hoje com uma notícia muito triste, uma notícia de última hora. Um operário morreu na madrugada deste sábado, no canteiro de obras da Arena Amazônia. A vítima era um cearense de 23 anos, que trabalhava no estádio, que vai sediar a Copa do Mundo lá em Manaus, quando ele caiu de uma altura que ainda não foi confirmada. O homem, que não teve o nome divulgado ainda, foi encaminhado com vida ao pronto-socorro, no centro sul da capital, mas ele não resistiu. As visitas ao local, então, foram suspensas e as obras no estádio deverão ficar paralisadas até segunda-feira, segundo a unidade gestora do projeto Copa. Em maio deste ano, um operário também morreu no local, em um acidente similar, bem parecido ao ocorrido nesta madrugada. Então, infelizmente, mais uma morte causada nas obras da Copa do Mundo. Olha só, um argentino de 18 anos foi assassinado quando ele voltava para casa, depois de festejar o Dia do Torcedor do Boca Juniors. É que ironia, né? Boca, que é o clube mais tradicional do país. A festa que aconteceu no centro de Buenos Aires virou vandalismo. Ao menos outros cinco torcedores e sete policiais ficaram feridos. Mais um problema, né, para um governo que está afundado numa crise financeira. Vamos ver. No cartão postal de Buenos Aires, mais uma vez, cenas de vandalismo. Nesta sexta-feira, muitas lojas ainda estavam com as portas fechadas. Os comerciantes que abriram consertavam o que foi destruído. A confusão começou no início da noite de quinta-feira, quando vários argentinos se reuniram para celebrar o Dia do Torcedor do Boca Juniors. Em poucos minutos, a festa se transformou em pancadaria. Lojas foram depredadas, os policiais foram recebidos com pedras e revidaram. Segundo a polícia argentina, um torcedor de 18 anos que usava a camisa do Boca Juniors, foi baleado no peito e na cabeça e morreu quando voltava para casa. Ele havia desembarcado em uma estação de trem da capital argentina. Ainda acho que alguns queriam roubar. E em caso de invasão, não teríamos como impedir, nos disse o comerciante, que permaneceu duas horas trancado na loja com medo. Ali, os saques não aconteceram, mas a realidade é que muitos lojistas temem que a capital argentina vivencie nos próximos dias o que aconteceu nas cidades do interior do país, onde lojas foram invadidas e saqueadas depois de uma greve da polícia. Os supermercados argentinos já reforçaram a segurança e o governo promete monitorar regiões de risco. Infelizmente, vandalismo não é um problema só da Argentina, né? Saiu a sentença para o Vasco e Atlético Paranaense por causa daquele conflito entre os torcedores. As penas não foram tão grandes como todo mundo desejava. As duas equipes vão recorrer da sentença e um novo julgamento está marcado para o dia 27 de dezembro aqui na Terra. Foram quase cinco horas de julgamento. O Atlético Paranaense perdeu o mando de 12 jogos, seis deles com portões fechados, e vai pagar 140 mil reais de multa. O Vasco foi penalizado com oito jogos de suspensão, quatro deles com portões fechados e uma multa de 80 mil reais. A pena é válida apenas para competições organizadas pela CBF. Por isso, os clubes terão de cumprir o gancho nas disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ambos estão liberados para atuar em seus campeonatos estaduais e o furacão nas partidas da Libertadores. O árbitro do jogo, Ricardo Marques Ribeiro, e as duas federações, a Carioca e a Paranaense, foram absolvidos. O último torcedor que estava internado, por causa da selvageria das torcidas, William Batista da Silva, recebeu alta. Ele teve uma fratura no crânio. Vamos dar um pouco de assunto agora, vamos falar de festa, porque os torcedores do Atlético Mineiro se preparam para vibrar pelo time no Mundial de Clubes lá no Marrocos. Olha só, tem uma família de Brasília que já embarcou para Marrakesh com o objetivo de trazer na bagagem a taça de melhor do mundo. Vamos ver. O chefe da família recebe a gente com o sentimento estampado no peito. Já está no clima, já está todo mundo acordado. Já, todo mundo pronto. Amor que passa de pai para filhos, de filhos para netos. O homem tem duas paixões na vida, né? A mulher, a família e o clube de futebol. E essa é a única que ele não troca nunca. O talismã da família está na mala do Luca. Tem assinaturas de todos os jogadores. Lembranças de uma campanha inesquecível na Libertadores, em que o goleiro São Vitor reescreveu o destino do Galo com o título inédito. Depois que aquilo aconteceu, foi muito especial. Copo do Galo, escova e sabe quantas camisas? 22, 23 camisas. Rafael sonhou com os resultados do Mundial. No primeiro jogo vai ser 1x1, Vitor vai pegar 3 pênaltis. No segundo jogo, contra o Bayern, vai ser 3x1, Galo. E dormir com o Atlético ao lado é lei. Geralmente meninas, principalmente, dormem com o cachorrinho de pelúcia, né? Então eu durmo com o Galo. Vão ser três gerações no mesmo avião. A família vai ter que aguentar a ansiedade num voo que pode durar 9 horas e esperar mais 5 dias até a data do jogo. Quando chegar em BH, vamos, vamos, meu Galo. Boa viagem pra família, boa sorte pro Galo, que já tá cantando aqui no Lugado. O jogo de estreia do Galo, então, no Mundial vai ser dia 18 de dezembro contra o Monterrey ou Raja Casablanca, tá? Essas duas equipes aí vão se enfrentar hoje, nessa tarde, às 5h30 da tarde, em Agadir, tá ok? Intervalo rápido no próximo bloco. Você vai ver como o Rio Preto tá se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não sai daí!